Salve galera, beleza? Olha o painel da Master! Bora aprontar aqui? Como é que vai ser esse projetinho? Nós vamos fazer a troca da iluminação, vamos fazer um painel azul com ponteiro branco, quer ver como vai ficar? Acompanha a gente aí, você que não é inscrito já se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e bora, vamos fazer a arte e parar de tagarelar, show! E tá aí galera, olha o símbolo da Master, da Renault, vamos ver como é que ficou esse painel? Então já começa com aquele display sinistro, olha lá, azulzinho, número branco, olha o ponteiro já branquinho, estão vendo? Olha lá, apagou, vamos virar a chave, já acendeu lá, estão vendo? Show de bola! E agora a ideia do projeto dele aqui era seguir essa ideia aqui ó, azulzinho e bora, vamos ver? Olha aí, que show! Olha que top! Você tá maluco galera, vocês não tem noção, no vídeo é uma coisa ao vivo, é muito melhor, é muito melhor, olha aí, e tá aí o mano Rafael, da onde você é Rafael? Eu sou São Bernardo, São Bernardo do Campo, tava fazendo os trabalhos por aqui, a gente combinou, e olha aí, olha que tá lá, combinando um com o outro, olha que show que ficou, animal! Rafael, valeu pela confiança, é nóis, tamo junto, mais uma nave personalizada interna, é pro motorista, é conforto, é satisfação de ver personalizado, é dele, mas assim, não tem nada melhor do que isso, tamo junto galera, é nóis, valeu, show de bola!